No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo, dessa vez vamos falar sobre Walter Kahneman, isso mesmo gurizada, Walter Kahneman que não teve o seu contrato renovado ainda e isso nos apavora um pouco, um pouco. E aí a gente vai falar aí o que que temos de novidade sobre essa possível renovação ou não de um dos nossos maiores zagueiros da história. E antes de começar o vídeo, eu quero só lembrar vocês gurizada, que a gente tá sendo aí patrocinado pelo Kong IPTV, falar dessa forma aí pro YouTube não pegar né, porque é um serviço que vai te oferecer canais liberados, isso mesmo cara, você pode assistir de tudo, futebol, filme, programa de TV, reality show, cara, muito, 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 aí apenas com valorzinho simbólico, muito pequeno mesmo. E se vocês entrarem em contato agora pelo link que tá na descrição e também no comentário que é o WhatsApp, vocês vão clicar ali e vão falar que vieram pelo no tag, foi indicado pelo no tag, troquem uma ideia com ele ali, o pessoal da Kong, e vocês vão conseguir testar, serve no Android, no iPhone, notebook, tablet, TV Smart, TV Box, mano, vocês conseguem assistir em qualquer lugar. E eu, mano, eu utilizo e tenho certeza que vocês vão utilizar e vão adorar, não tem explicação, serviço de qualidade pra vocês assistirem de tudo aí, beleza? Vamos lá, continuando então, gurizada, a falar sobre Walter Kahneman, né? Ontem após o jogo do Grêmio contra o CRB, que por sinal eu não fui no jogo, né cara? Tava mal ontem, eu tô passando por uns dias aí bem conturbados, até o pessoal ficar me perguntando, caramba no tag, o que que tá acontecendo? Tá sumido? É, mano, tá acontecendo muita coisa aí na minha vida, mas em breve aí eu vou estar melhor, eu tô falando isso acho que faz mais de um mês, mas vou tentar, mano, tô tentando aí, aos pouquinhos tô voltando, porque faz um mês aí que eu tô, cara, postando o quê? 10 vídeos, 11 vídeos por mês, e mês passado, esse mês, então preciso voltar de fato com a rotina, né? Mas enfim, falando sobre Walter Kahneman, ontem após o jogo do Grêmio foi perguntado aí, né, sobre as tratativas aí da renovação, de Walter Kahneman no Grêmio. Porém, o presidente Romildo Moussa falou o seguinte, não estamos tratando com ninguém sobre renovações de contratos, o mandato dessa gestão termina no final do ano, e portanto, tudo que for feito terá de passar por uma situação de avaliação política, e tem que esperar este quadro ficar muito mais claro, porque o contrato do Kahneman vai até o final de dezembro, e também aí o mandatário, a gestão atual, vai até o final do ano também, então por questões políticas, ainda não se tem nada sobre renovação com Kahneman. Por esperar pra ver o que vai acontecer, quem vai ser o próximo presidente, qual vai ser a próxima gestão, se vão ou não renovar, só cabe aí, a gente saber após as eleições, que vão ser em outubro, se eu não me engano é outubro, deixa eu só confirmar o dia, tá previamente agendada entre o final de outubro e início de dezembro. No primeiro turno, os candidatos passarão pelo crivo do Conselho Deliberativo, e caso mais de um nome ultrapasse a cláusula de barreira, aí o associado vai escolher o próximo presidente. Então passa por tudo isso aí, pra gente saber se vai ou não ser renovado com o Kahneman. Tem uma parte da torcida que inclusive tá achando que o Kahneman não deveria renovar, porque ele tá passando por uma... está se recuperando de uma cirurgia no quadril, ele tá voltando já, tá trabalhando já a parte física, e em breve é pra ele estar voltando a jogar no Grêmio. Só que tem gente que já tá querendo que ele não renove, achando que ele não vai voltar bem. Cara, ele tem até o final do ano pra jogar, tem sete meses pela frente. Ou, é, sete não, seis, né, seis ou cinco meses pela frente aí. Ele pode jogar tranquilamente esses meses pra saber, pra gente ver também, como é que ele vai voltar e se vai valer a pena, se vai ter condições do Grêmio renovar com o jogador ou não. Se ele vai ter condições de jogo ou não. Porque, cara, eu acho que é uma... Tipo assim, se ele tiver jogando ainda, ele voltar, tiver a mesma qualidade técnica, e tiver condições físicas de jogar, não tem nem cabimento de não renovar com o Kahneman, né. Não se acha um zagueiro hoje como o Kahneman no mercado. E até achar, até afirmar, até conhecer o Grêmio, saber o que é o Grêmio, cara, não é tão simples. Então, a minha opinião é, cara, tem que renovar com o Kahneman. Mas, claro, toda essa questão política aí pode até prejudicar nessa renovação, pelo fato do Kahneman, de repente, já negociar com algum outro clube. Se o Grêmio bobear, pode perder Walter Kahneman, sim. Beleza? Curizada, tem mais uma coisinha que eu quero falar também nesse vídeo. Que o Grêmio tem aí um jogador, na base, né, que já tá sendo observado pelo Barcelona, que fez um tratamento muito parecido com o do Messi, né, pra crescer. O cara cresceu 20 centímetros. É Breno Melo, do sub-17. Cara, ele saiu de 1,48 e foi pra 1,65 centímetros. Com injeções de hormônios de crescimento. Processo é semelhante ao do Messi. Cara, isso é muito doido. E lembrando, né, o guri já está sendo observado pelo Barcelona. O Grêmio bobear já vai perder o guri antes de estrear num profissional da vida, né. E o guri tá crescendo aí, velho. Tá crescendo ainda, né. Deixa eu ver quantos anos ele tem. O Breno Melo. Ele é do sub-17. Ele tem... Só pra confirmar a idade dele hoje. Ele tem 16 anos. Isso mesmo. Ele tem 16 anos. Não fez 17 ainda. E tem uma multa de 40 milhões de euros. E o contrato até 2024. Então, 2024, ele vai estar ali. Se ele vai fazer 17, um 19 anos. 18, 19 anos ele vai ter ali em 2024. Que já é uma idade que ele poderia começar... Cara, na verdade, não tem essa, né. 17 anos, você já consegue jogar num profissional. Se tu tiver condições físicas e técnicas pra isso. Mas eu esperaria muito que o Grêmio desse chance pra esse guri. Porque, porra, ele é um cara que tá sendo observado pelo Barcelona. Então, não é coisa pouca, né. Daí a gente vai perder um jogador tipo um TT da vida. Por não ter dado oportunidade aí pra jogar no profissional. E a gente tem que colocar esse guri pra jogar. Bota um, dois, três jogos. Algum jogo assim na... Bota ali na reserva, lá no segundo tempo. Vai largando-se pra gente dar uma olhada. É assim que a gente vai conseguir ver se o jogador vai se criar, vai se firmar ou não no time do Grêmio. Beleza, grisada? O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero voltar com mais e mais vídeos de opiniões, de informações, de notícias aí pra vocês. Curiosidades. Pretendo trazer muita coisa, tá, grisada? Eu espero estar melhor em breve. Aconteceu muita, 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 muita coisa aqui. Na minha vida. Quem me conhece... Na verdade, muita coisa eu não coloco na rede social, né. Mas, enfim, grisada. Espero que quem goste de mim continue me acompanhando. Torça por mim. Ore por mim, porque, cara, não tá fácil. Beleza? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.